Fala galera, estamos aqui no SAS para um super evento de manada de portasauros, sauropodes e até outros herbívoros que podem acompanhar a gente. Olha o tamanho disso aqui, sério tem muito portasauro, tem muito puerto, tô aqui no meio bem de boa, tem que cuidar pra não ser pisoteado, tô aqui de cabarinha, bem tranquilo. Os portasauros aqui estão nervosos, tem mais puerta lá atrás, nossa é muito puerta, sério, muito puerta mesmo. Olha quanta pegada também aqui no chão, não sei se vai ter algum carnívoro que vai ousar atacar este imenso grupo, essa manada gigantesca, eu acho que não, mas vamos indo aqui né, vamos bem na manha. Caraca é muito puerta, sério. Bora, bora, tem que cuidar pra não ser atropelado, tem mais alguns ali tomando água, tem que cuidar também pra não tomar rabada né, tem isso. Mas vamos indo aqui ó, na calma. Tem um giganotossauro ali, tô vendo. Ele tá pensando se vai atacar a gente, será? Vou dar uma ameaçada nele ó. Caraca, ele tá mó afastado ali ó. Olha ele gritando lá ó, tá indo pra não ser aonde. Vem pra cá giguinha, vem pra cá ó. Isso. Pode vir ó. Eu acabei vindo mais pro lado aqui e olha a quantidade. Sério, toda hora eu fico espantado com a quantidade. Vou dar um pisão aqui ó. Aqui pra ti ó bicho. Sai. Não, não é possível que esse giga vai querer atacar. Não é possível. Ó os puertas tão de olho nele. Na verdade alguns puertas não tão nem aí ó. Tão olhando pra cima. E quem disse, quem disse, quem disse. Eu acho que eu vou ir mais pro meio. Lá na frente eu tô vendo um chantugossauros e mais alguns camarassauros também. Ó. Ele tá pensando se vai atacar. Vou dar uma rabada aqui ó. Sai bicho. Nem pensa em chegar perto. Ó o outro camarada aqui ó. E aí? Olá Marilene. Qual é que é a camarinha? Caraca velho. O camarada meio de bom aqui ó. Como é que tá? Ó tem outro giga ali. Acabou chegando mais um giga. Preparem-se para encrenca que vamos criar. Encrenca em dobro sem pestanejar. O cara provavelmente veio dali debaixo da praia. É um brancão. E um giga meio... Ah não. Ó. Já estão em posição. Vamos querer atacar. Bora aí camarada. Chega perto. Esse camarada deve ter vindo do meio dessa galera de puerta. Eu nem tinha visto. Pior que eu acho que eles vão atacar a gente. Ó. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Vou dar um pisão aqui ó. Isso aí. Ó o pisão. Não, é que ele veio mesmo? Mas não, é que esse giga veio. Ah velho. Cuidado aí. Cuidado aí puerta. Ó o outro camarada tá ameaçando. Cuida pra não ser atropelado aí camarada. Cuidado. Um já veio pra cima pra falar a verdade. Ó. Nossa. Ó tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Vai, dá, dá. Isso, acerta ele, acerta ele. Boa. Isso aí, deixa que eu te protejo. Aí ó. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ah. Aí, caraca. Boa, deu um pisão. Nossa, deu um pisão ali. Mas foi bem longe. Errou completamente o giganotossauro. Ó, tá vindo um puerto aqui nos proteger. Vamos. Bora. Sai. Se afastem giganotossauros. Vocês não são bem-vindos aqui na manada. Se eu te perguntar como você está, você só tem que dizer que você está bem, quando você não está realmente bem. Ó. Estão vindo. Socorro aí, camarada. E o camarada ali já tomou mordida. Olha o sangramento dele aqui, ó. O sanguezinho dele está escorrendo. Provavelmente esses gigas vão focar aquele camarada ali. Então vão meio que tentar uma proteção. Ó, foram pra cima. Ih, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Não. Ah, velho. Eu tentei dar uma rabada, mas não foi dessa vez. Ó o Shunt aqui, ó. E aí, Shunt? Mandei amizade pro Shunt. Socorro, Shunt. A gente está sendo atacado por giganotossauros. Ó, estou ameaçando ele. Vamos indo. E olha o tamanho aqui da manada. Dá vontade de ficar no meio da manada, velho. Mas a gente é forte. A gente aguenta os giganotossauros. Não tem problema. Mas eles não desistem, né. Estão só de olho. Eles querem porque querem pegar aquele camarim ali. Tadinho. O Super tá também meio nervoso aqui. Ou pro meio. Tentar se afastar aqui, ó. Aí. Vou deixar aquele camarim na dele. Até porque ele tá indo bem, ó. E olha aqui. Nossa. Tá até lá atrás, ó. E a gente tava bem lá atrás, já. E conseguimos chegar até aqui, ó. Opa, com licença. Bom, com licença aí, por tá. Cuidado do pisão aí, ó. Por favor. Olha por onde anda. Tá, tô acompanhando ele aqui. Isso aí, bora. Bora! Conseguimos chegar próximos aos outros camarasauros. Olha só. Não só os outros camarasauros, mas também aos triceratops ali. Agora, parece que a manada meio que deu uma pausa. O cara é muito curto, velho. Eu sei que eu tô falando isso direto, mas sério. Chega a ser indignante. É verdade. Mas vamos indo, bora. Chantinho aqui do meu lado, me acompanhando, que me protegeu ali dos giganotossauros. E tem um giga que não para de atacar a gente, aquele branquinho ali. O outro foi lá pra trás. Agora eles estão separados. Eu acho que deu briga de casal, ó. Por isso. Mas vamos indo. Eu até vou deitar aqui no meio. Vamos deitar? Total, né? Estão protegendo a gente. Vamos deitar aqui, ó. Vamos ficar de boa. Vamos ficar olhando e contemplando esta migração bela e linda. Bonita. Olha só. Agora eu tô aliviado. Doze segundos depois. Essa não, velho. Acabei de tomar uma mordidinha ali enquanto eu tava olhando pra manada. E os gigas tão vindo de novo, ó. Ih, tá vindo. Tá chegando. Sai, bicho. Caraca, velho. Já falei pra vocês se afastarem. Até veio o outro giga que tava lá atrás, ó. Ih, tá vindo, tá vindo. Ó o pisão. Ó o pisão. Aí, toma. Como é que não pegou? Na verdade, eu acho que pegou. Ui. Tom o pisão. Tom o pisão. Aí. Ah, velho. Socorro. Socorro. Toma essa. Toma isso. Isso. Sai. Morra. Socorro. Ah, velho. Tomei duas mordidas agora. Eu tinha tomado só uma, porque eu tava de costa olhando, né, ali. Deitado. Ele chegou, deu uma mordida e fugiu. E aí chamou o amiguinho. Ou a companheira, no caso. É uma fêmea e um macho, pelo que parece. Tá, deixa eu voltar aqui pra manada. Vou voltar correndo. Agora sim, ó. Acho que é... Eita, nossa. Dei uma voltada aqui pra gente. Eita, eita. Ó o Goku aqui, ó. Desculpa que eu ainda não sei controlar muito bem o meu teleporte, que é o meu poder. Esse cara é mais engraçado. Ó o camarinha deitado ali, ó. No meio da manada. Tá, agora eu vou me afastar o máximo possível. Agora sim. Vamos entrar no meio da manada de Puertasaurus. Pra gente ficar protegido o máximo possível. Eu já tô com dor de sangramento. Ó, tá vindo ali. Ó o Giga, tá vindo, véi. Sai, bicho. Ih, vai atacar o Maia. Atacou. Não, mordei o Maia ali. Coitado do Maia, véi. O Maia saiu correndo desesperado. Nem viu. Deitou, ó. Ó, eu espero que esses Puertasaurus protejam a gente. Tá, tem um Camara deitadinho aqui. Nossa, velho. Ó, tem mais Puertas chegando lá no fundo. Não, vou ter que deitar também. Vou ter que fazer isso. Eu acho que o nosso objetivo é ali, ó. Tá vendo aquelas plantações ali? Nosso objetivo é chegar ali. Pelo menos eu acho. Vamos seguindo. Ó, o outro Camara aqui se levantou. Isso aí, bora. Vamos lá, Camara. Vem comigo. Tem outros Camaras aqui que a gente já se perdeu também. Ó, mandou amizade. Isso aí. Vamos gritar. Boa. Vamos lá. É só seguir reto. Ih, aquele Giga tá atacando tudo agora. Ela enlouqueceu. O Giga enlouqueceu completamente. Tá full loucaço agora. E eu acho que ele conseguiu pegar, ó. Ele tá comendo. Ih, ele capturou alguém. Nossa, tadinho do herbívoro. Ó, tudo bem. Eu tô com dois sacramentos aqui, galera. Mas como eu tenho muita vida, eu tô tranquilo ainda. Tô safe. Ele pegou alguém aqui, ó. Eu quero ver quem que é. Cara, olha só. Tá comendo ele aqui do nosso lado. Vou ameaçar. Aí, ó. Ameaça ele. Coitado. O cara só tá comendo de boa, né? Que viagem é essa? Isso aí. Expulsaram ele. Vai ser atropelado pelos puertos agora. Caraca, eu tô com uma cabeçada, velho. Também, né? Tá no meio do caminho. Nossa, coitado ali, ó. O Traki perdeu o filho, velho. Era um... Era um Triceratops jovem. Tadinho dele. A gente chora por você, meu amigo. Vou chorar aqui. Tá, e vamos continuar seguindo. Ó, até a gente tá com um sacramento agora. Coisa boa. Vem, camara. Não se afasta tanto. Os outros camaras tão lá atrás. Não sei o que eles tão fazendo. E eu e o Giga ali no meio do mato, ó. Ah, Giguinha. Acho que eu não te vi. Fiquei pra ti, ó. Ameaça, velho. Peraí, vamos correr. Aí, beleza. Dei uma corridinha de leve, só. Não dá amizade. Eu tenho que cuidar pra não atropelar, porque... O camara-sauro, ele tem dano quando corre. Então eu tenho que cuidar bem. Deixa eu ver aqui. Peraí. Tá. Beleza. O Giga tá ali ainda. O outro camara tá nervoso. E o sangue se espalha aqui, ó. Derrubando sangue em tudo. Vamos indo, bora. A gente tá firme e forte aqui. Vamos seguir. Então eu vou dar uma corridinha de leve aqui, ó. Pronto, pronto. Só essa corridinha de leve mesmo. Acho que eu já me afastei do outro Giga. Já. Ele tá brincando com o camara-sauro ali atrás. Ó, o Xantunga veio correndo. Pra proteger. Tá, vamos deixar ele lá. Aí, eu acho que eu vou subir naquela montanha ali. E vou deitar. Que daí a gente pode ver bem melhor toda a manada. Toda a extensão da manada, no caso. Que vai até lá o fundão, ó. O grande globo, na verdade, de Portasauros. Tão lá atrás, ó. Só que eu me afastei na hora. A gente acabou vindo aqui pra frente. E o líder Portasauro tá ali. Beleza. Vamos deitar aqui agora. Aí, pronto. Vamos descansar aqui, ó. E aí, majestosamente. O outro Giga branco tá lá, ó. Lá atrás. Tá perdidasso, coitado. Onde é que eu tô? Bom, galera. Eu tô deitadão aqui, bem de boas. Agora tá chegando o resto da manada aqui. O Portasauro acho que vai me atropelar. Cuidado aí, ó. Ei, 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 ei. Me atropele, por favor. O bom é que, tipo, agora ficou mais claro. O céu abriu, felizmente. Vamos seguir aqui, então, adiante. Tentar chegar próximo ao paredão. Na verdade, o nosso objetivo mesmo é chegar aqui. Nessas plantinhas. Que é perto do paredão ali na frente. Vocês tão vendo? Então, a gente praticamente já chegou, na verdade. Já chegamos no nosso objetivo. E aí, eu quero ver essa manada toda aí chegar aqui. Porque tem, tipo, o grande globo, como eu falei, lá atrás. Mas eles tão muito lá atrás. A gente já passou de lá bastante. Os gigantossauros ainda tão aqui no meio. Ninguém conseguiu eliminar eles. Eles conseguiram até caçar, na verdade. Muito bem. Aqui tá o Trike tentando se estabelecer. Procurar um território aqui pra ele. O cara passou do nosso lado. Sai daqui, bicho. Vai pra lá, velho. Isso aí. Sai correndo. Muito bom. Então é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. E, principalmente, ativar o sininho. Pra receber as notificações. Dos próximos vídeos. Eu, agora... Vocês podem ver aqui que eu tô com 10 de bleed ainda. Caraca, o sangramento mesmo do gigantossauro é tenso, galera. É tenso. O que que houve, Camaro? Tá pedindo ajuda? Tu tá melhor que eu aqui. Eu tô todo machucado. Tu tá limpinho aí, ó. Ô, o gigantossauro é tenso. O gigantossauro tá caçando ele. Ah, não. Ele só tá passando aqui, eu acho. Deixa eu ver. É, só tá passando. Eu devo, então. Beleza. Bom, então é isso. Valeu a todos. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. Até o Shanti que gritou. É isso aí. Valeu. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri